Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estão animados para a nossa conversa de hoje? Pois é, estamos conversando sobre dinheiro, né? Educação financeira, isso é muito importante para que vocês possam chegar na vida adulta sem problemas, gente, financeiros. E vai por mim, isso é muito bom, viu? Vamos aprender agora para evitar situações complicadas posteriores, certo? Vamos lá, vamos conversar? Então, na aula de hoje nós vamos calcular algumas porcentagens sem o uso de regra de 3, ok? Porque quando a gente fala de matemática financeira, a porcentagem aparece, não aparece? Pois é, e bastante. Então vamos tentar entender um pouquinho o que elas representam, quanto elas vão significar realmente no nosso bolso. Você sabia que a porcentagem é uma proporcionalidade? Hum, é uma proporção, uma comparação, né? Uma relação ali, ó. Relembrando, a proporcionalidade estabelece uma relação entre as grandezas. E grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então você vai relacionar duas coisas. Essas coisas são as grandezas aqui, ó. Nas aulas anteriores nós já aprendemos como contas simples, que usam fórmulas de porcentagem, podem nos ajudar no dia a dia, no planejamento e o uso do nosso dinheiro. Agora vamos ver mais alguns exemplos. Vamos lá? Vem comigo, ó. Olha lá, ó. Observe a representação da bateria do celular da professora Giane. Olha que lindo. Normalmente é assim, né? Tem a bateria e todas as possíveis representações dela ali. Agora vamos explorar as quatro formas da carga. Como que eu represento essas quantidades aqui, né? A gente sabe que a verdinha está completa, essa vermelhinha está quase acabando. Mas quanto cada uma representa? Vamos ver? Olha lá, ó. Tente completar o passo a passo. Vamos completar juntos aqui, tá bom? Eu já deixo vocês. Primeiro passo. Respira fundo. Olha o desenho, porque é importante, o desenho existe para isso. Qual a fração que representa a quantidade que resta na bateria desse celular? Como que a gente coloca aqui a representação dessa bateria? O que você me diz? Está dividido em quatro partes. E foi pintada apenas uma. Lembra lá das primeiras séries? Então, eu tenho uma em quatro. Um quarto. Na forma de fração é assim que a gente representa, né? O denominador é a quantidade de partes que eu tenho. E o numerador é a quantidade de partes que eu peguei, que eu pintei, que eu tomei para mim. Ok? Então, nessa bateria tem um quarto de energia ainda. Segundo passo. Qual é a fração centesimal equivalente? Ai, professora, já me confundi agora. Fração centesimal é aquela cujo denominador é o 100. Ficou fácil, né? Pois é, por que não fala assim, né? A gente gosta de colocar nome bonito para as coisas. Fração centesimal. Equivalente. E agora? É exatamente o que diz a palavra, gente. Equi é igual. Valente vem de valência. Vem do quanto vale. Então, é uma fração com representação de algarismos diferentes, mas que na prática vale a mesma quantidade. Entendeu? Ficou fácil agora, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um quarto. A fração centesimal, ela teria que ter o denominador 100, ok? E se é uma fração equivalente, ela tem que valer a mesma quantidade que está representada na fração um quarto. Então, olha aqui, um quarto igual a alguém sobre 100. Se o 4 virou 100, como que o 4 vira 100? A gente multiplica por algum número. Qual será? 4 vezes quanto que dá 100? Porque está aumentando, né? 4 vezes 25. Então, se o denominador foi multiplicado por 25, o numerador também, ó. Então, a fração centesimal equivalente é 25 sobre 100. 25 centésimos, ok? E o terceiro passo, lendo a fração. Hum, eu já entreguei, né? Já entreguei para vocês, né? Como que a gente lê essa fração? 25 sobre 100. Como que lê? 25 centésimos. Por isso que é a fração centesimal. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. Observe o decimal equivalente à fração encontrada. Agora, nós vamos buscar o decimal. Olha aí, ó. Outra representação. Eu tenho a fração, tenho a fração centesimal, tenho como se ler e eu tenho a representação decimal, que é com vírgula. Como que a gente faz isso, gente? Você pega o numerador e divide pelo denominador. Toda fração representa uma divisão. Lembra disso? Só que, na forma de fração, você não precisa efetuar a divisão. Você deixa ela indicada. Se você dividir 1 por 4, professora, não dá, concordo. Então, coloca 0 vírgula na chave e 0 lá no número. 10 por 4, agora dá 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 10, sobra 2. Coloca um zerinho, né? Porque em cada resto eu posso colocar um zero. 20. 20 dividido por 4 dá 5. Então, a representação decimal vai ser 0,25. Ok? Posso representar com números decimais também. E agora, e agora, e agora, é com vocês. Presta atenção. Escrevendo a porcentagem. Não falei que nós íamos trabalhar só com porcentagem? Observe que 25 sobre 100, 25 centésimos, é 0,25 na representação decimal. Represente esses valores em porcentagem. Tente você, então. Eu já volto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto E daí, conseguiu descobrir a porcentagem? Ficou fácil? A porcentagem é uma comparativa com o 100, lembra? Eu comparo alguma coisa com o número 100, 100 representa o total. Então olha aqui, eu estou comparando 25 com o 100. Então esse aqui vai dar 25%, já está escrito 25%. Ou 0,25, 25% deu ali, ok? Ou você multiplica o decimal por 100. 0,25 vezes 100 dá o 25%. Acertou? Ficou fácil, né? Vamos olhar os outros... Ah, vamos olhar completo aqui como é que ficou agora, né? Olha lá, vai copiando aí. O desenho, eu tenho só pintado uma parte, então representa 1 quarto. Se você colocar a fração centesimal, multiplica por 100, 25 sobre 100. A leitura da fração 1 quarto, a decimal 0,25 e a porcentagem 25%. Ficou bem tranquilo, né? Vamos ver as outras cargas de bateria? Olha lá, quando eu preencho duas. Olhando rápido aqui, gente, das quatro, tem duas pintadinhas. Metade, né, gente? Metade é quantos por cento? Hum? Isso, 50. Então olha ali, ó. É 2 no meio de 4. A fração centesimal, o 4 vira 100, se multiplicar por 25. Então 2 vezes 25, 50 sobre 100. 2 quartos, a leitura da fração. O decimal é metade, ó. 0,5 representa metade de alguma coisa. E metade é 25, é 25. 50%, ok? E a outra carga? Vamos lá. A outra carga pegou 3 no meio de 4, então 3 quartos. Fração centesimal, multiplica por 25, 75 sobre 100. Daqui já sai a porcentagem, ó. 75% e o decimal 0,75, ok? E o último, 100%, né? Então se estivesse todo completo, 100% é a porcentagem que representa o total. Vamos ver esse segundo aqui, ó. Agora que já relembramos um pouquinho, vamos relacionar o que vimos com as nossas finanças. Ou seja, o uso do nosso dinheiro lá em casa, ok? Então temos um probleminha aqui e eu vou dar um tempo para você pensar, mas vamos ler juntos primeiro? Olha o que diz, ó. Calculando as porcentagens. No orçamento do mês de janeiro, do salário de 3.569,25 centavos. Ai, que número chato, né? Podia ser redondinho, né? Mas tudo bem. O que o seu pai recebe? Ele reserva 25% para as despesas com luz, água, luz, gás e condomínio, 25%. 10% para alimentação, 5% com medicação e 15% para compra de uniforme e material escolar. Quanto ele gasta em cada item? Hum, como que você faz essa conta? Eu vou dar um tempo, respira aí e mãos à obra. Já volto. E aí Tchau, tchau. 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 E daí, conseguiu determinar o valor para cada tipo de gasto ali? Ficou fácil ou não? Se bater um pouco? Vamos ver como é que a gente resolve de forma bem rápida e bem tranquila, gente? Então vamos lá. Então aqui está organizado o salário. O salário e todas as despesas que ele tem, ok? Elencados assim, é bem bonitinho. Então só para a gente lembrar da palavra, receita é o quanto você recebe, ok? Despesa, tudo aquilo que você vai gastar, ok? E as despesas nunca podem ser maiores do que a receita, tá bom? Então está aqui o salário, R$ 3.569,25. E os gastos, 25% com água, luz e condomínio, 10% alimentação, 5% medicação e 15% para compra de uniforme. Então vamos calcular um por um, ok? Matemática, por mais que seja rápida, não faz milagre. É uma continha para cada item, tá bom? Então vamos lembrar, 25%. Como é que eu faço essa conta, professora? Sem usar a regra de 3 a porcentagem. Você pode usar qualquer um desses números aqui, ó. Lembra que a gente viu que eles são equivalentes? Valem a mesma coisa. Então, se você pegar e dividir por 4 o teu número, ou você multiplicar por 0,25, você vai ter o valor correspondente a 25%, ok? Então se pegar o salário e dividir por 4, ou pegar o salário e multiplicar por 0,25, vai dar o mesmo valor. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, divisão por 4. Então está aqui a baita divisão, caso você não lembre, ok? 892 reais e 31 centavos. Nós aproximamos porque o nosso sistema financeiro é decimal, né? Então deixamos 31 centavos ali. Ou se você efetuar a multiplicação, o salário vezes o 0,25, também vai dar o mesmo valor, olha lá. Então você escolhe, tá bom? Professora, eu preciso fazer as duas contas? Claro que não! Escolhe aquela que você gosta mais, tá bom? Você quer fazer multiplicação? Divisão. Pode escolher. Então vamos lá. O 10% que era com alimentação, lembra? Como que eu calculo o 10% sem regra de 3? Então eu lembro dessa minha tabela aqui, ó. Para calcularmos 10%, é o mesmo que dividir por quanto, hein? Isso, dividir por 10. Ou então multiplicar por 0,10. Isso vai me dar o correspondente a 10% do valor, ok? Então eu pego o mesmo salário, que a base é o salário, e ou divido por 10 ou multiplico por 0,10. Novamente, você pode fazer as duas contas. No caso, a divisão por 10 é muito mais rápida, né? Você apenas caminha com a vírgula, né? Uma casa. Então vai ficar R$ 356,93. Se preferir, pode multiplicar por 0,10, que vai dar o mesmo valor também, ok? Só que aqui está arredondado, ó. 9, 2, 5, 0. Para duas casas decimais, o 5 faz com que o 2 aumente uma unidade. Vai ficar R$ 93, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, 10%, divide por 10 ou multiplica por 0,10. 5%, 5% é que dá com medicação, né? Então, para calcular 5%, é o mesmo que dividir por quanto? Quanto você acha que eu preciso dividir para ter o 5%? Pensa aí. Dividir por 20, né? Se eu dividir por 20, eu vou ter o correspondente a 5%. É só você dar uma analisada, ó. 10% você divide por 10. 5% é menos. Então eu tenho que dividir pelo dobro daquele valor. O dobro de 10, 20, ok? Ou então multiplicar por 0,05, ó. 5% é 5 sobre 100. Então é só multiplicar por 0,05. Bem tranquilo, tá bom? Então olha lá a conta. Você divide por 20, ok? Ou você já pega o valor que você tinha dividido por 10 e divide de novo. Também dá. Ou multiplica por 0,05. Beleza? Então nós vamos ter R$ 178,47. E o último 15%. Agora o 15% é mais difícil, né? 15 sobre 100. Eu tenho que dividir por quanto será? 1? O 15% é mais fácil de você fazer a multiplicação, ó. Porque você multiplica por 0,15. Aí você não precisa gastar muito neurônio nisso, né? Se você quiser efetuar a divisão, ele é 3 vinteavos, gente. Aí você teria que multiplicar por 3 e dividir por 20. Dividir por 20 e multiplicar por 3, ok? Então ficou muito mais fácil se você lembrar que 15% é só multiplicar por 0,15. E fechou, ok? Então olha lá, ó. Dividindo por 20 e nós temos o valor de 535,40, ok? Então esse é o 15%. Ficou fácil, né, gente? Então olha lá, ó. Terminando, 25%, vamos colocar cada valor correspondente. R$892,31. 10% é R$356,93. 15% é R$178,47. E o 15%, eu falei 5 ou falei 15? Hum, falei 5, né? É, 5, viu? E 15 é para compra de uniforme escolar. R$535,40. Conseguiu acertar? É? Ficou fácil, né, gente? Ficou tranquilo. O que nós vimos hoje? Equivalências em porcentagem. Cálculo de porcentagens, as frações equivalentes, o número decimal e frações equivalentes. Frações equivalentes é muito importante você saber que elas valem a mesma coisa, ok? Viu como é fácil relacionar a matemática com o nosso dia a dia? Bem tranquilo, né? Ela pode nos ajudar a entender e planejar melhor a nossa vida financeira. E aí é esse o nosso objetivo. Organizar a nossa vida financeira, ok? Um abraço para você e te espero na nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho